E aí, pessoal, em época de troca de gestão, as especulações são muito fortes e muito pesadas. E eu vou usar esse conteúdo aqui pra responder, sim, alguns pontos que eu tive que ir atrás. Ferreira e especulação em São Paulo, a vinda de Keno, do Atlético pro Grêmio e outros nomes que circulam, principalmente nas redes sociais, que nós temos que esclarecer a linha de política hoje e a relação com essas especulações e com o futuro trabalho do Grêmio. Eu busquei informação não aqui, mas nos clubes em que jogadores foram citados. Ferreira, Keno e outros que a gente vai citar por aqui. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Mas agora atenção a esse recado. Você tá com dificuldade de pagar a prestação do carro, do caminhão, daquele capital de giro da sua empresa, tá com ameaça de busca e apreensão, ligação de cobrança. Calma, gente. Calma. Isso tem solução. Não pague juros abusivos. Faça como o José Luiz devia 70 mil reais e quitou por 15 mil. Isso mesmo. E como? Ele teve uma grande parceria da RS Acessoria. Na descrição do vídeo você tem o WhatsApp que lhe faz falar com uma equipe especializada da RS Acessoria. Esse atendimento é gratuito e você vai conseguir resolver essa dor de cabeça. Essa avaliação, como eu disse, ela é sem custo. Então converse com eles. Converse com eles. Converse com a RS Acessoria. Tenha neles um grande parceiro pra resolver essa dor de cabeça que incomoda muita gente. Nada de juros abusivos. RS Acessoria é a solução. Gente, tô aqui agora pra gente conversar sobre especulações, perguntas e mais perguntas, prints e mais prints que a rede social consome. Hoje eu tava lendo inclusive em portais, especulações e mais especulações envolvendo ou o Grêmio ou os jogadores do Grêmio em outros clubes. Tem um que é usual. Todo mês surge uma especulação sobre o Ferreira. E hoje eu tava lendo no Google o Ferreira e o São Paulo. Que o São Paulo teria oferecido três jogadores pro Grêmio e que o Ferreira seria jogador do São Paulo na próxima temporada em um troca-troca. Liguei pro São Paulo. Tenho amigos lá e liguei pro São Paulo. O que que existe nessa relação? Ferreira, Ferreira, São Paulo. O São Paulo que é o Ferreira, o São Paulo oferece que jogadores, o que podemos falar sobre essa especulação? Especulação que vem de São Paulo e de César. Não passa de uma informação daí que não procede. O São Paulo não tem interesse. O São Paulo não vai fazer negócio de troca-troca. O São Paulo tá organizando aí o seu departamento de futebol. O São Paulo está organizando o seu grupo. Ainda estamos em ponto de análise e não procede. O São Paulo não colocou jogadores à disposição e não conversou com o Grêmio. Fui no Grêmio pra saber e, obviamente, quem está no Grêmio me disse que não tem nada acontecendo. Por dois motivos. Primeiro que não tem nada pra acontecer nesse momento. Não tem. O Grêmio não tem departamento de futebol. O Grêmio não tem ainda a definição do presidente. Não tem como acontecer. E isso, de alguma forma, também se colocou como uma especulação. E essa especulação não passa também de algo que foi vazado aí. Eu não tô querendo diminuir quem deu a informação, mas isso não procede neste momento, pelo menos em cima das partes que Grêmio e São Paulo teriam conversado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é com relação ao Keno. Porque também surgiu, e eu recebi mil prints, de uma negociação do Grêmio com o Keno pra ele deixar o Atlético Mineiro e vir pra Porto Alegre na próxima temporada, que isso já estaria inclusive levantado. Conversei também com amigos que eu tenho no Atlético, conversei com amigos que eu tenho no Grêmio no Grêmio e a informação também não procede. O Keno é um jogador muito valorizado. O Keno é um jogador da confiança hoje do Atlético Mineiro. O Keno tem sido titular. O Keno, é verdade que em determinado momento de uma temporada tão atribulada como a que teve o Atlético, ele não funcionou tanto. Mas é um jogador que tem lá o carinho do torcedor e, de alguma maneira, não deve sair do Atlético na próxima temporada. Além disso, também é preciso dizer, é um jogador caro dentro da realidade atual do Grêmio. É um jogador caro. Um jogador muito valorizado lá e muito caro. Outro jogador que também surge é o Roger Guedes, que hoje decide, com o Flamengo, ele que é jogador do Corinthians, ah, mas ele é do Grêmio, assim como o Keno também, eles têm relação com o Rio Grande. Não tem como, gente. Imaginem a gente estar falando de jogadores hoje muito top de linha em matéria de salário no Brasil. O Grêmio tendo que se readequar. Ah, então, não adianta, às vezes parece, essas especulações, elas acabam prejudicando o próximo trabalho. Porque o próximo trabalho, se conseguir um jogador desse porte, vai ser, tipo, mágica. Mágica. Eu não tô dizendo que não pode ir contra-ataque, o Grêmio não vai ter dinheiro. Eu fiz até um conteúdo pela manhã falando exatamente disso. O Grêmio tem condição, o Grêmio vai trabalhar nisso. Mas, cara, não vamos viajar, entendeu? Não vamos viajar, não vamos sair aqui jogando muitas palavras, muitas situações, porque isso não vai funcionar pra gente. O Grêmio, nesse momento, precisa ter tranquilidade. O Grêmio, nesse momento, precisa tentar entender. O Grêmio, nesse momento, é um clube que tem que, primeiro de tudo, fazer o alicerce da estrutura. E quando começa a se jogar situações assim, a gente vê, pô, o que tá acontecendo, cara? O que tá pegando aí pra ter essa realidade, pra ter esse momento, pra ter situações como essa? Não é assim, cara. Não é. Então, peguei dois exemplos, tá? Dois exemplos. Ontem se falou também recebido o Nino, o zagueiro do Fluminense, em troca da dívida. Não. O Nino é jogador de ponto, o Fluminense não vende pro Grêmio. Ah, mas o Fluminense deve pro Grêmio, sim. Isso pode ser na relação com o Biel, mas não com o titular, jogador que foi convocado pra seleção. Não tem como. Então, começam assim as situações, aí tu eleva. Isso aconteceu muito no ano passado. Tu eleva muito a régua, daí tu começa a trazer jogadores um pouco diferentes, a torcida se incomoda, e aí começa a bola de neve. Começa a bola de neve. E fora essas especulações, assim, de troca. Até hoje, por exemplo, as pessoas falam da famosa troca do Jean-Pierre pelos jogadores do Palmeiras. Ninguém até hoje viu essa relação, mas virou uma verdade. E aí tu tem os jogadores do Palmeiras ganhando a Libertadores duas vezes, ganhando aí, tentando ganhar o Cabral Brasileiro, e tu tem o Jean-Pierre jogando e sendo reserva do Havaí. O que que tu diz? Porra, esses dirigentes do Grêmio não sabem nada. Mas aí tu não vai na verdade. Qual é a verdade lá? Até hoje ninguém sabe. Até hoje ninguém sabe. Até hoje dizem, ah, eles ofereceram, mas não ofereceram. Não chegou a virar negócio. O Grêmio descartou porque não queria abrir mão do Jean-Pierre, mas nem soube quais jogadores que estavam no negócio. Eu sabe que tem um monte de coisa, um monte de história, um monte de conversa, que na prática elas não se constituem. Elas não se constituem. Enfim, fiz esse conteúdo aqui pra dar uma esclarecida nas especulações do dia, porque a partir de hoje eu acho interessante a gente falar sobre isso. O que que é verdade e o que que não é. Sempre que eu tiver a informação em cima da fonte correta, eu venho aqui e trago pra vocês. Quando eu não tiver, eu não mexo, porque aí com informação a gente não pode brincar, não pode brigar, como diz o Farid. Então a relação nesse momento é essa. Quando eu descubro exatamente que eu consigo ir na fonte, eu trago pra vocês que é o caso dessas duas aí. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.